Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre a linha Galaxy S20. Será que chegou a hora de comprar essa linha ou não? Muita gente tem perguntado se vale ou não a pena. Essa linha não foi exatamente a mais vendida dos últimos tempos. A linha S10 teve uma performance bem melhor e aquela história, muita gente acaba deixando para pular uma geração, pelo menos para fazer uma nova compra. Então muita gente que comprou S10 ano passado, S10 Plus, que foi um sucesso de vendas, acabou pulando ou ficando com a intenção de pular a geração S20 para partir para S21 ou a próxima, seja lá qual for o nome. E mesmo assim tem muita gente perguntando, será que vale a pena? Será que está na hora? Já teve uma queda de preços ou não? Então hoje eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso e mostrar algumas pesquisas que eu encontrei aqui na internet que podem ser úteis. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, sem falar de questões como a questão do foco, né? Que existe ali uma pequena questão de foco no modelo Ultra que está sendo resolvido pela Samsung. Vamos deixar de lado isso porque é um aparelho com uma performance excelente, é um monstro, truqueiro ou não. E obviamente quem precisa tirar fotos um pouco mais de perto, tal, vai ter algum trabalho ali e o zoom de 100 vezes não é plenamente utilizável, tá? Mas dá para usar muito o zoom ali, acima da média, então não dá para falar que é um aparelho ruim, um aparelho defeituoso como muita gente fala, tá? Eu acho que é um excelente aparelho e quem tem dinheiro para comprar, eu acho que o investimento pode ser uma boa. aqui eu fiz uma pesquisa breve no zoom só para mostrar para vocês, ele estava com o preço, olha, em maio, em 7 de maio, ele estava com preço de 8.500 reais. Muita gente pergunta, poxa, será que vale a pena agora comprar? Lembrando que esse é o modelo com 512, isso é para comprar, vamos comprar direito, vamos comprar o top mesmo. Hoje ele está 6.748, ainda é muito dinheiro, mas pensa nessa queda, né? Nós estávamos aqui com 8.500 e chegamos aí de maio para cá no menor valor, 6.748. Agora vamos dar uma olhada no S20 Plus, tá? O S20 Plus, ele oscilou um pouco mais, mas mesmo assim, em 30 de abril, ele custava 5.399, praticamente 5.400. E agora, exatamente agora, o preço atual é 4.626. Então, começamos aqui em 5.400 e perdemos aí quase, teve uma perda, né, de uma redução de preço de quase mil reais. O que leva, imaginando que é um top de linha, é o modelo com 128 de memória interna, é o segundo modelo mais top dessa linha, houve uma queda significativa também, né? Então, se for avaliar, nós já tivemos preços menores, ó, chegou a 4.300, vamos ver se ele chegou a menos do que isso, ó, 4.319, acho que foi o mais baixo valor que ele já esteve, vamos dar uma olhada aqui, é, é o valor mais baixo, mas ele pode acabar chegando, opa, vamos pegar aqui embaixo mesmo, ele pode acabar chegando num valor mais baixo. Eu tô com a câmera na frente, nem sempre é fácil fazer essa manobra, tá, gente? Então, 4.299 foi o valor mínimo que esse aparelho chegou. Agora, se você me perguntar, vale a pena comprar esse aparelho agora? Eu acho que ele está num valor mais razoável. Eu não sei se vai cair muito mais do que isso, mas eu acho que tanto o Ultra quanto o Galaxy 20 Plus, eles estão em valores melhores. Obviamente, se você vender o seu aparelho por um preço um pouco mais elevado, conseguir vender bem o seu aparelho antigo, eu acho que você pode fazer um bom negócio. Mas, de qualquer maneira, não dá pra negar que nós estamos nos menores, né, praticamente nos menores níveis aí, com um valor, com um belo desconto comparado com o valor de lançamento. É o que sempre acontece, quando é lançamento, existe uma corrida das pessoas atrás das novidades, então é natural que o preço esteja mais elevado, e logo depois o preço vai estabilizando. O que você ganha com essa série S20? Você ganha, sim, câmeras com mais recursos, tá? Então, você tem, principalmente, o que me agrada bastante, a câmera com aquele alto valor, né, de megapixels, de 64 ou de 108. Essa câmera me lembra muito a câmera que foi utilizada na Nokia, uns anos atrás, naquele sistema PureView, um deles, né, que você tirava uma foto, na época, acho que era de 32 megapixels, depois você aplicava o zoom na foto tirada, sem perder a qualidade. Então, esse eu acho que é um ponto muito interessante deste aparelho. Não aplicar puramente o zoom ali na hora de tirar a foto, mas esse zoom depois da foto tirada. Isso eu acho muito legal. Obviamente, você tem mais processador, você tem uma tela com 120, que é uma tela mais rápida, é uma tela que é mais agradável de usar, é mais agradável aos olhos. Quem já usou o iPad Pro sabe do que eu tô falando, a tela parece que desliza, não tem... A imagem é outro esquema. Tudo bem que tem um custo de energia isso, mas pra algumas situações é muito, muito bom de usar. Pra jogos e pra algumas situações aí de até a própria navegação, assistir alguns vídeos, pode ser bem interessante. Eu recomendo mais pra games e a sensação de navegação. Pra filme e pra vídeo, dificilmente se vai ter alguma percepção diferente. E, assim, o design do aparelho tá muito legal, né? Não dá pra negar. Ficou bonito, né? Principalmente a parte traseira, com aquela câmera, com aquele pequeno retângulo. E eu acho que vale, sim, a troca. Quem está com o recurso na mão, quem tá com o dinheiro na mão, ou quem conseguir, eventualmente, vender bem o aparelho que está nas mãos. Quem está com esse 10, vale a pena? Eu acho que, assim, vai dar vontade, né? Que eu brinco sempre. Cada um trabalha e gasta o dinheiro aonde tem vontade. Tem gente que gasta com bebida, tem gente que gasta com carro, tem gente que gasta com celular. Não vou julgar se tá certo ou se tá errado, gastar, pô, gastou não sei quanto. Gente, todo mundo trabalha, é adulto, gaste onde você quiser o seu dinheiro. Não vou discriminar o gasto do outro, porque não faz nem sentido. Agora, tecnicamente falando, vale a pena pular da geração S10 pra S20? Na minha opinião, não. Dá pra esperar, porque o pulo não é gigantesco. Tem melhorias significativas em alguns pontos. Eu acho que um dos pontos que mais me agrada, por incrível que pareça, a bateria, principalmente no S20, que tem uma bateria maior, e o S10 tem uma bateria bem pobrinha, bem triste, né? Então, eu acho que dá pra você ter um ganho de tempo de tela mesmo, de uso, e isso eu acho que é fundamental hoje em dia, né? E, fora isso, as mudanças no geral são pequenas evoluções, né? Não é revolucionário o aparelho, mas pequenas evoluções. Mas, o que eu falei, juntando com a bateria, eu acho que meu ponto preferido é esse zoom. Vamos dizer que você pode aplicar na foto de 64, se não falha a memória, e 108 megapixels que o Plus e o Ultra são capazes de tirar, né? E o 20 também. Então, esses são os dois pontos que, na minha opinião, me fariam comprar o aparelho. Aqui em casa, optamos por comprar? Não. Decidimos ali dar uma segurada, até demos uma olhada ali pra ver por quanto conseguimos vender o nosso S10. Pegava muito pouco e não valia a pena a troca. Tinha que colocar muito dinheiro pra fazer essa troca. Aí, cheguei até a pensar, mas assim, cogitei bem de longe pegar o Ultra no lugar do Note, mas eu não consigo ficar sem a caneta ali do Note. Eu gosto muito do recurso. E é aquela história, quem usa a linha Note dificilmente vai pra S. E eu acho que vice-versa também. Quem é fã da S dificilmente vai pra linha Note. Então, eu não consegui fazer a troca também. Bem, vou esperar agora o anúncio no dia, acho que 5, 4, 5, ali, comecinho de agosto, tem o anúncio da nova linha Galaxy Note 20. Provavelmente vai ser esse o nome. E aí, vamos ver o que vai dar pra fazer, né? Se vai valer a pena a compra ou não. Mas, eu acho que se você tem a linha S9, vale a pena pular pra S20. Se você tem a S10, dá uma segurada, espera o ano que vem. A não ser que seja uma questão de gosto, ou você tenha essas duas necessidades que eu falei. De uma câmera pra aplicar um zoom melhor, né? Ou a questão E também, E ou, né? Da bateria. Você tá sentindo, principalmente na linha S10. O S10 Plus eu tive e a bateria era excelente. Não tinha do que reclamar, mas o S10 a bateria é um pouco triste, sim. Então, se você tem problema na bateria e gostaria de um zoom um pouco maior, aí você compra que vai ficar muito feliz. E, obviamente, tenta vender bem o seu S10, S10 Plus, pra poder fazer o pulo mais tranquilo. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Espero ter ajudado aí nessa questão do troco ou não troco a linha S10 pela S20 ou S9 pela S20. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Grande abraço pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.